Ele está convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo e era um dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas e enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, olha, porque eles fazem em dia de sábado aquilo que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ela entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães e acrescentou. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Apresados irmãos e irmãs, o texto do evangelho nos coloca diante de uma situação, né? Jesus e seus discípulos foram questionados por, segundo a mentalidade da época, estarem violando a lei, né? Por não observarem o dia de sábado. Para eles, o importante era o seguimento da lei, né? O dia de sábado não podia se fazer nada, nenhuma atividade. Como o dia fosse mais importante que a pessoa, né? Ou fosse mais importante seguir a lei e o preceito e não a necessidade e a caridade. Como se você em casa tivesse um filho doente, necessitado, precisando, mas porque aquele dia, naquela hora, você não pode fazer nada, porque mais ou menos esta era a lei, sabe a lei, né? E Jesus, na sua sabedoria, diz, olha que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? E a necessidade, aquele que precisa, não importa dia, hora, lugar, se é sábado, domingo, segunda, feriado. Às vezes até o padre deveria até, como está celebrando a missa, alguém passa mal, de repente até parar de falar, ir lá e socorrer a pessoa. Ou deixar a pessoa morrer, porque tem que, agora eu tenho que ler essa linha aqui, ó. E se eu não ler isso aqui, Deus me livre, a catedral vai cair, né? Então, mais ou menos assim. Então, Jesus diz, olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Até para dar uma mexidinha na caixola deles, Jesus diz, olha, se eu ter o animal de trabalho, né? Que eles davam muito valor, né? Cair numa vala, num buraco, num rio, está lá prestes a morrer, você não vai socorrer ele, porque é sábado? Você vai deixar ele morrer, vai socorrer no outro dia? Jesus mexe com a inteligência, né? Ele nos desafia. Então, vamos pedir ao Senhor que ele nos dê a sabedoria de nós praticarmos a caridade, o amor, independentemente se é sábado, domingo, se é o papo, o bispo, o padre Leonor, que está celebrando a missa, o divo, né? Não interessa, né? A necessidade, o irmão que precisa. A lei do amor, a lei da caridade. Essa é a lei mais importante e que deve ser praticada. Muito mais que o segmento cego de muitas leis que, às vezes, pouco dizem a respeito da vida, né? A lei do amor não precisa transgredir a lei, mas também, por causa da lei, deixar de fazer o amor, de praticar o bem e a caridade. Me parece que é a lei que deve ser revista e não a atitude. É a lei que tem que ser mudada. Por isso que a lei, o amor agindo pelas obras. É isso que Deus pede de mim, de você, de você que está em casa, acompanhando, dormindo, sentado, sei lá onde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.